É, o negócio é Fashion Souls cara. Quanto mais bonito, melhor o set. Atributo é para os fracos. Basicamente, eu postei um vídeo no canal ensinando como fazer um farm no midgame. Muito bom, inclusive. Então eu fiz esse farm, estou com 35.996 almas no momento. Por que eu estou com isso? Porque meu objetivo agora, antes de continuar na história, basicamente vai ser fortalecer o meu arco. Deixa eu trocar de arco aqui. Eu estou usando o arco longo. Então eu quero fortalecer ele o máximo que eu puder no momento. Eu já dei um leve upgrade nele. Antes, está pedindo pedra de forja, né? Pedra de forja 2. Então eu vou comprar ali. Para a gente já fazer esse upgrade. Eu sempre fico perdido aqui, cara. Acho que é aqui, ó. Vamos comprar essas pedras. Essas velinhas aqui, ó. Ajudam muito. Então eu vou comprar pedra de forja 2. Por enquanto precisa de 2. Eu acho que vai precisar de mais, será? Eu vou comprar logo 6. Se precisar, eu já tenho. Vamos ver o que o ferreiro vai pedir a mais. Eu acho que depois ele vai pedindo mais e mais dessa mesma, né? Mas aqui é só um chute mesmo. E aí deixei esse arco bem forte. Eu já deixei a minha arma forte pra caramba, ó. Ele pede... Ah, ele pediu 4 delas. Aí, ó. Como eu imaginei, agora ele pede 6. Então ele só vai pedindo mais, né? Agora já pede pedra de forja mais 3. Então deu pra jogar o arco longo no mais 7. Muito bom, cara. Agora ficou faltando pedra de forja 3 pra eu fazer o upgrade da minha claymore. Que eu deixei no mais 8. O arco longo que tá no mais 7. E escudo, cara. Escudo eu ainda não fiz muito upgrade não, velho. Não sei se é uma boa também fazer um upgradezinho do escudo. Vocês fazem upgrade do escudo? Eu não fiz muito ainda não. Tô deixando quieto. Por hora, meu personagem então tá com meu nível 46, vitalidade 25, tenacidade 19, força 25, destreza 18, inteligência 12, que é o básico. Pra gente conseguir usar pelo menos as magias mais basiconas, tá? Com isso eu me dou satisfeito e acho que a gente pode voltar pra exploração ali da região de Liurnia. Deixa eu pensar pra onde eu vou inicialmente, né? Porque a gente tem toda essa região aqui, ó. Pra explorar. Tem os arredores dessa igreja rosa. Tem a região aqui da térvore, que é essa árvore. Tem essa região aqui que eu acho que eu ainda não olhei muito. E eu acho que eu vou começar. Vamos... 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 Pra o Planalto Oeste aqui. E a gente vai explorar essa região aqui que ficou faltando. E depois eu desço pra água ali novamente, pra gente explorar esse complexo maior aqui. Deixa eu... Eu vou conversar com essa Roderick aqui. Bom, por enquanto, me parece que o diálogo tá igual ao que estava antes. Você cuidaria de Roderick? Cuido. Deixa eu conversar com ela novamente. Gente... Se eu tiver um talento para te ensinar, e o que eu sei, isso seria uma surpresa. Eu acho que eu deveria tentar honrar, não é? Eu vou pedir o Master Hugh para me ensinar. Se eu tiver um talento para te ensinar, e o que eu sei, isso seria uma surpresa. Eu acho que eu deveria tentar honrar, não é? Eu vou pedir o Master Hugh. Opa! A Roderick não está mais aqui, pessoal. E agora? O que que aconteceu? Alguma coisa quebrou aqui? Isso tava assim? Não sei se eu tô enganado. Se aconteceu alguma coisa... Opa! Olha quem tá aqui! Muito obrigado! A voz dela é tão... Calma, tranquila, dá até paz. Opa! 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 Más magnífico! Vou colocar também... Eu vou colocar aqui que não coube pra mim vou colocar o telescópio até bom deixar aqui, né? colocar o telescópio e vou colocar a cinza da água viva e aqui no meu na minha bolsa eu vou colocar a cinza do esqueleto miliciano embaixo e a cinza do lobo solitário mais dois embaixo vou deixar o lampião que a gente usa muito ele nas cavernas e o apito do corcel espectral basicamente com isso dado aqui então meus equipamentos eu dou por completo claymore no mais oito arco longo no mais sete e a gente vai voltar para exploração aqui de liurnia vou eu vou continuar a partir aqui ó perto do poço do rio a inção bom seguinte a gente explorou bastante essa região toda aqui ontem eu até deixei aqui um marcador para um npc que ficou ali que aquela menina que a gente vai dando as uvas para ela é aqui agora eu já explorei até uma região aqui meu sinistra nessa parte de aqui embaixo aqui que é bem cheia de névoa eu vou dar uma olhada aqui agora aqui ó aqui tem parece ter um local para explorar vou seguir essa estrada ali então pelo que eu olhei tem um não tem uma ruína por ali né você vê que tem até uns caras de bandeira e normalmente isso acontece quando tem um acampamento por aqui perto e tem umas lápides estranhas parece ser uma igreja será que é uma igreja de marica e tá parecendo uma igreja de marica hein e vamos dar uma olhada e parece um local pacífico igreja dos votos olha só tem uma tartaruga papa e aqui e mano isso aqui tá com cara de trap mas não é não agulha de costura de ouro é uma chave ferramenta de afaiataria de ouro dá uma olhadinha aqui inventário o que é isso agulha de costura especial para traje de semi deus olha provavelmente algum cara aqui de afaiataria tem que entregar esses itens para ele provavelmente ele vai conseguir fazer alguns trajes mais e mais elaborados mais avançados em acredito que seja isso depois a gente vai ter que checar isso aí e conversar aqui com esse papa das tartarugas que igreja dos votos não sei Renala da Lua Cheia Tem monumentos de ambas as casas, a Térvore da capital Ele seria o meu guia, mas ele é uma tartaruga Estudar feitiçaria, estudar encantamentos, dar pergaminho Pergaminho da Academia Dar um livro de orações Eu já tenho vários livros de orações Sobre Hadogan Ele se arrependeu de suas agressões territoriales E se tornou espécie de Carianas Mas, quando Godfrey, o primeiro Elden-Lord Estou abandonado das terrasse Hadogan deixou Renala para voltar ao capital Ertri Se tornou-se o segundo marido de Marika E consorte de reino de Marika Tomando o título de segundo Elden-Lord O mistério endures a este dia Por que o Senhor Radigan Seria a senhora Renala E, além disso Por que um só campeão Seria escolhida para a senhora Elden-Lord Tá Então, a gente tem algumas opções aqui Estudar feitiçaria Ele já tem Ó Ele tem duas almas Ele tem duas coisas interessantes aqui Um pede 24 de inteligência E o outro pede 14 Eu ainda tenho só 12 Basicamente De encantamentos ele ensina um Concede a benção ao usuário E aos seus aliados próximos Você pode dar um pergaminho para ele Pode dar um livro de orações E ele conta a história do Radagon E da Renala também E vou ver só esse aqui da Renala E já te responda aí, Edgar Vamos dar uma olhada aqui na história da Renala Você deseja saber mais Mais de Renala Ela é a queen A head da comunidade do Carian A família de Carian E a governor da Academia de Rea Lucaria A grande e magnífica Ful-Mono-Wich Descubra A honra, o seu coração foi rompido Quando o Senhor Radagon Foi deixando ela E então Quando a Academia rebelde Sobria Ela foi presa na grande biblioteca No final, a senhora Rinala foi deixada em casa, cradendo a ambeira que o Senhor Radigan lhe ensinou. Agora ela se devota a ela através do Forbidden Rite, a grande arte da reencarnação. Você faria bem se lembrar. Severing a vó, mais forte de bondades, tem consequências mais mais dire. Você conhece, é dizia que o Senhor Radigan harbou um segredo. A famosa sculptor do capítulo de Erdtree foi enviado para render o Senhor Radigan's likeness em grande stature quando ele glimpsou o esqueleto em Radegan's closet. E assim dizia que o grande statue harbou seu segredo, também. Você conhece, é dizia que o Senhor Radigan harbou um segredo. O grande statue também carrega o segredo dele. Está aqui a localização da Igreja dos Votos, então, para quem quiser conhecer essa tartaruga maluca, aqui na região de Liurnia, próximo aqui do Planalto Leste, vai seguindo na diagonal superior esquerda, você vai encontrar a Igreja dos Votos, basicamente. Bom, então a gente descobriu aqui essa tartaruga, deixa eu ver se tem algum outro lugar que chama atenção aqui por perto. Tem essa área de baixo aqui, né, que eu não sei se dá para ir, mas a gente pode ir lá. Eu vou pegar aqui, ó, e fazer esse caminho por fora ali. E aí Armadura de Monge de Fogo, opa! Olha só, mano, agora sim, uma armadura bonitona, cara, ó. Ó, ó. Ó o meu estilo, velho. Só que eu preciso de um capacete decente, né, mano? Para eu não ficar estranho demais. Qual capacete vai combinar? Nesse não vai, mano. Pô, eu tô precisando de um capacete decente para combinar, velho. Fica meio esquisito, né? Mas vai... Vamos usar esse aqui por enquanto, mas eu achei o meu outro mais bonito. Se não tiver bonito, é injogável. Beleza, em primeiro lugar, depois atributos. Né, não? E aí... Pô, eu queria a parte de cima. Chama, limpe-me. O negócio é fashion souls, cara. Quanto mais bonito, melhor o set. Atributo é para os fracos. Bom, acho que era isso, então, né? Basicamente, deixa eu ver aqui se eu acho esse item que a gente pegou. Eu acho que é esse aqui, ó. Alivia o cúmulo e cura veneno e a podridão escarlate. Cara, gostei, hein? Gostei desse encantamento aqui. Ele vai ser bastante útil. Vale a pena opar a fé até 12 para usar ele. Porque veneno e podridão escarlate são dois danos muito chatos, cara. Basicamente, hein? Tá aí. Localização certinha dele, então, logo abaixo aqui da Igreja dos Votos, tá? Desceu aqui e vai encontrar esse acampamento. Deixa eu ver aqui para cima. Vamos subir naquela Tervor ali logo? Vamos subir naquela Tervor ali. Pegar aqui essa rota. A gente olha o que tem naquele lago ali e olha o que tem nesses arredores aqui também. Vamos ver como estamos aqui. Aqui tem uma estrada, ó. E tem esse lago aqui, né, cara? Vamos dar uma olhada no lago ali primeiro para ver se tem alguma coisa. Tem um mausoléu ali, né? Que eu vou deixar para vir nele. Deixa eu ver aqui se eu já consigo ativar esse mausoléu. Hum, esse mausoléu aqui. Opa! Opa! Ai, morri. meu Deus, que burro. Meu Deus! Meu Deus! Vai, mano! Pegou. Engraçado que a dica que o bilhete do mausoléu dava é como se você tivesse que matar todos os inimigos que estão no pé do mausoléu. só que fica confuso porque você olha para aquela alga ali no pé dele e você não vai pensar que aquilo é um inimigo, né? Aí eu matei todos os inimigos da base do mausoléu. Mas duplicação de lembrança. Então, tipo, por enquanto não tem muito o que fazer aqui, não. A gente vai ter que matar o boss da região para duplicar a lembrança dele e usar aqui nesse local. Aqui tem uma fortaleza lá em cima e aqui tem a Tervore. Será que a gente vai enfrentar a Tervore dessa região? Será que a gente tanca? Puts, grila. Tem uma Tervore aqui, mano. Eu vou ter que matar esses caras todos aqui. e aí e aí e aí e aí e aí Droga Quase que eu morro Vou chamar Uh, rapaz Pronto O problema desse lugar É a gente ter Esse monte de cara, né Eu imagino Que a gente matando eles Matar a Tervor Seja tranquilo, né Eu vou chamar Minhas caveirinhas As caveirinhas vão voltando Calma aí Que eu tô sem espada, mano Ai, foge Foge Nossa, mano Nossa, mano do céu Nossa, mano do céu É só ter cuidado Espera ela dar esses ataques Brabo dela Foge Não esperava isso Ah, não pegou, velho Fala sério, né? Me lasquei, me lasquei, me lasquei Nossa, aqui é ninja demais, velho Que isso? GG Tá aí Térvore menor Derrotada Quantas almas? 5.800 almas Lágrima rachada Envolvida por magia Lágrima rachada Envolvida por eletricidade Lágrima rachada Envolvida por santidade Vamos ver Que equipamentos são esses O que que isso faz? Aumenta temporariamente ataques mágicos Quando misturado com elixir Aumenta temporariamente ataques elétricos Quando misturado com elixir Aumenta temporariamente ataques sagrados Quando misturado com elixir É isso Ganhamos 3 lágrimas rachadas aqui Ela fica aqui Térvore menor Então A gente pegou Explorando essa região Perto aqui do labirinto arruinado Eu basicamente fiz a volta aqui Você vê que aqui é mais plano Fiz a volta Fui seguindo Até da anela aqui Basicamente Bom pessoal Como eu dei uma explorada aqui Tentando entrar nessa fortaleza Eu andei tudo aqui E não encontrei nada Basicamente Para mim ficou claro Que para vir aqui nessa fortaleza Eu vou ter que pegar essa rota aqui E vir por trás Então Eu vou voltar a explorar a parte plana ali A parte de baixo de Liurnia Então eu vim aqui para a cidade do Portão Vou dar uma olhada aqui Nessa região aqui Primeiro E depois eu vou começar a abrir Esse mapa aqui Para a esquerda Que está fechado ainda Parece que nesse canto aqui Onde eu vim Opa Que isso Achamos um lugar Valeu a pena Valeu a pena Caverna de cristal da academia As armas básicas Vão até 25 Rapaz Deve ser um dano maciço Colocadas no máximo Mugoda caverna de cristal da academia Cavernosa Cavernosa Sinistra Sinistra Essa aqui Esse aqui é um NPC Ou inimigo É inimigo Eu achei que era amigo Meu amigo do céu Chegou quatro mago ali Estou numa cilada aqui Lindo Agora é a hora Não deu pra invocar Você está muito nervoso Calma aí Calma aí Vamos ver O que temos aqui Pernas de feiticeiro Pedrilhante de cuco Para que que isso serve Pedrilhante de cuco Usa pontos Usa mana Para produzir Uma seta mágica Nunca usei Ela deve Soltar Um golpe mágico Provavelmente Quando eu uso Esse item Nossa senhora Meu amigo Eu quero distância De você Pode ficar aí mesmo Você é apelão Com vontade Mano Olha isso Uh rapaz Eu preciso sair daqui Urgente Cara Sair daqui urgente Eu estou com 17 mil almas Esse cara é muito brabo Meus amigos Lascou Viu Lascou legal Porque Tem um boss Aqui Se eu for lá Agora Estou lascado Vou ter que voltar Lá para o início E ruxar aqui E acho que Tentar ruxar Direto para o boss Mas antes Eu vou gastar Minhas runas Que eu não sou Bobo Passou Ai mano Calma Amigo Amigo Ah Não acredito Véi Aí é apelação Demais Esses dois Aqui Dois ao mesmo tempo É sacanagem Dois ao mesmo tempo É sacanagem Nossa senhora Que maravilha Véi Dois ao mesmo tempo É sacanagem Demais Vai lá Me ajudem Calma aí mano Muita calma Muita calma Nessa hora Muita hora Nessa calma Aquele ali Tá quase Meu Deus do céu Aí Um foi Não foi não Não foi não Cê tá Cê tá O cara Ficou com Um de vida Velho Não acredito Que eu vacilei Bora lá Caveirinha Manda ver Que eu vacilei Agora a gente Tem um Problema Agora o sumo Me ajudou Bastante Nessa batalha Nesta batalha O sumo Foi extremamente Importante Sério mesmo Porque se ele vem 2x1 Também tem que ir 2x1 Né Vamos Pé de igualdade Aí né Vamos ter uma Igualdade Aí Olha só Que dá uma abertura Pra um local Galera Vamos lá Descobrir Que lugar É esse Olha a altura Disso Ixi Maria Ixi Maria Academia de rei Alucária Será esse tal Do grande elevador Que foi falado Pela NPC Que será que ganhamos Aqui Que torre sinistra Orientação Da academia Orientação Da academia Aumenta a força Mágica De quem estiver Dentro do símbolo Hum E eu peguei Essa daqui Também Liberação De cristal Limpa a área Com chuva Violenta De fragmentos De cristal Pede 41 De fé Essa daqui Pede 20 De fé Basicamente E olha esse lugar Gente Que lugar Sinistro Tá aí Estamos Explorando aqui A gente entrou Na caverna De cristal Da academia E seguiu Até aqui Bom Vamos descer E sair Pra fora Desse lugar Se bem Que eu já posso Até fazer Uma viagem Rápida Daqui de cima Daqui de cima Deixa eu ver Eu acho Que eu vou Sair aqui Na caverna De cristal Lá de fora E a gente Continua Explorando Aqui Essa beiradinha Daqui de cima Da-da Legenda Adriana Zanotto